Como seria se você pudesse realmente aprender a descobrir a força que existe no teu pensamento que está em superposição quântica esperando você operar o controle da sua vida e não permitir com que o piloto automático determine o que você vai experienciar? As pessoas não são o que elas pensam, acham que são e depois ficam desapontadas. Joga a chave inglesa. Não sou o que penso? Claro que não. A mente só serve para dar reflexo, reage a tudo. Enche sua cabeça com milhões de pensamentos todo dia. Livre-se do lixo. Livre-se do lixo você. O lixo está na sua cabeça. O sonho que você tem na tua mente corresponde a 5% da capacidade total de você conquistar ele. 95% está a nível inconsciente, está a nível oculto e você não tem consciência disso. Para cocriar uma nova vida, você precisa alterar a vida que você tem nesse momento. Cada pensamento emite uma informação e uma energia. Essa energia é uma frequência medida em hertz, que é a soma de todas as tuas energias. A força do teu pensamento. A onda no universo que codifica aquilo que você está sentindo. Aqui o meu peso todo está na minha barriga. Eu pareço um Buda. Só menos brilhante. Preciso parar de tomar vinho tinto com queijo. É câncer. Eu sei que é. Foi assim com meu pai, meu tio. Eu como igual um porco. Eu sei como tenho medo. Mas sou assim mesmo. Eu não sei como sair disso. Eu não vou almoçar hoje. Só vou tomar água. Mas e se eu ter de trouxer donuts de novo? Ai, meu Deus. Eu não vou comer os donuts. Eu não vou comer donuts. Não. Eu amo donuts. Estou me sentindo tão bem essa manhã. Eu amo morar nessa cidade. E o Escórdia? Foi tão gostoso passar o fim de semana com ele. As pessoas felizes são tão irritantes. Tudo o que você está vivendo agora é resultado das tuas crenças e da frequência de todas as suas emoções, palavras, sentimentos e a forma como você se comporta. Sente isso. A maioria vê o pensamento como um reflexo do mundo exterior. Um reflexo do que está acontecendo. Mas e se não for assim que o universo trabalha? E se cada pensamento seu tiver o poder de criar o presente e o futuro? Como seria se você estivesse no comando? Ter o controle sobre os teus pensamentos, sobre os teus sentimentos, as tuas emoções e determinar as tuas ações e comportamentos. E ainda, acessar o grande segredo da materialização de tudo o que você merece e deseja. E se você criar cada passo da sua vida com os pensamentos que tiver agora? Se estivermos querendo mudar o modo de pensamento, possibilidades maravilhosas começarão a ser reveladas para nós. E nossas vidas mudarão para uma nova direção. Este é o Holocine Quântico. Um filme onde eu vou ensinar você a cocriar a sua nova vida em cinco partes. Cada parte eu vou ensinar um cadeado que está trancado às sete chaves no porão da sua mente inconsciente. E para você acessar ele, você vai precisar de uma chave, uma chave mestra, uma chave divina, para que você possa desbloquear a sua vida, abrindo esse cadeado e liberando o fluxo do pensar e do criar. www.holococriação.com.br O Holocine é 100% online e gratuito. E ele antecede a abertura das instruções para o treinamento mais avançado e completo do mundo em cocriação da realidade. Eu sou Helene Ourives, sou a criadora do Holococriação, a autora do DNA Milionário e eu sou uma treinadora especialista em cocriadores de sonhos.